Marquei o primeiro encontro, mas não é uma boa hora Vontade de peitar, tomara que não saia agora Eita, já foi Foi mal Essa fedeu Você como eu foi, coisa por ti Tomou foi sopa de urubu, joga fora esse Você também solta peito, mas o meu não fede tanto desse jeito Tomou foi sopa de urubu, joga fora esse Você também solta peito, mas o meu não fede tanto desse jeito Comprar pra mim um laxante, que eu bebo, que eu bebo Comprar pra mim um laxante, que eu bebo, que eu bebo Se gostou, já deixa o like e comenta qual pessoa você é A que segura o peito, ou a que peida mesmo na frente do lol Sai pra lá, seu peidão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí